Estou escolhendo um lugar bom para fazer aqui entrevista com o Fla-Flu, vai ser o primeiro grande desafio nosso do ano, de muitos que estão para vir, temos também Tamabeira de uma Libertadores, a gente está tentando dar passo a passo, no início da temporada a gente está com ideias novas, o que a gente fez nos últimos anos, a gente está tentando antecipar o máximo possível para executar do jeito que o Abel quer, a gente mostra a evolução logo, não só tática, mas física também, esperamos que amanhã tudo dê certo, que a gente saia com uma vitória e que a nossa torcida possa fazer uma festa maravilhosa.